Lá em casa, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os meus pais, sempre tivemos muito diálogo e sempre conseguimos ser muito abertos um com o outro. E eu tenho super gratidão por esse tipo de criação dos meus pais. Porque quando eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos de idade, uma tia minha precisou de morar com a gente, ela veio da Bahia e morou dentro da nossa casa. Ela ficou bastante tempo com a gente e ela era simplesmente incrível. A minha tia era uma irmã para mim, uma amigona, podia contar com ela, confiar e sempre foi um relacionamento muito saudável. Aí minha tia começou a namorar e o marido da minha tia era muito divertido também, aparentemente super educado e legal. E a gente gostava muito dele, tanto eu quanto os meus irmãos. E assim, nossa família sempre gostou de viajar junta, sabe, junto com os primos, meus irmãos, a gente sempre foi muito ligado. Aí chegou um momento em que a minha tia disse que queria morar junto com o namorado dela e se tornaria o marido e mulher. E todo mundo da família ficou muito feliz com isso, porque ele era extremamente bem-vindo na nossa família e se tornou um da nossa família também. Ela foi morar com ele, casaram, tiveram a minha priminha, né, a filha dela. E eu sempre amei ir para a casa dela, sempre amei, de verdade. E aí os meus irmãos, e a gente brincava muito, e lá tinha computador, e eu podia jogar no computador, ela ia dormir, deixava a gente jogando. Sempre muito legal. Aí teve um dia que eu estava jogando no computador dela, meus irmãos tinham ido dormir, ela tinha ido dormir, minha priminha tinha ido dormir. E ele chegou no quarto. Ele virou para mim e falou assim, quer ver pornô comigo? Na hora eu falei, eco, não, para! Eu sempre, cara, tenho dois irmãos homens. Eles já eram um pouquinho mais velhos do que eu. Então eles conversavam essas coisas, eu não entendia muito bem, mas eu sabia me depender. Entende? E também sempre assisti muito vídeo no YouTube de pessoas, sabe? Na escola também a gente sempre teve aula de educação sexual. Então eu sabia o que era isso, cara, de 13 para 14 anos. Eu achei bizarro ele ter falado aquilo e falei para ele parar com isso. Entendeu? E ele pegou e saiu rindo, sabe? Zoando da minha cara. E eu fiquei tipo de olho arregalado e pasma. Cara, eu fiquei muito mal. Esse dia eu fui para a sala e fiquei um tempão acordada com medo de dormir. E olha que os meus irmãos estavam na sala. Peguei no meu sono. Vocês não acreditam que eu acordei com o filho da mãe subindo a minha blusa para ver os meus peitos? Porque assim, eu tinha 14 anos, tinha acabado de menstruar, meu peito estava muito bonito. E ele simplesmente tinha tirado. E quando eu acordei, que eu vi ele tirando a minha blusa, olhando para os meus peitos, sabe? Tipo, cara, eu comecei a querer chorar, mas eu não conseguia chorar. E ele assustou e ele só fez assim para mim e levantou e saiu. E tipo, velho, eu só estava orando para ele não voltar, não fazer mais nada comigo. Eu não sabia se eu acordava com meus irmãos. Eu não sabia se eu chamava minha tia. Eu estava engasgada com aquela situação. E a partir dali eu comecei a não querer mais frequentar a casa da minha tia. Falei, ai, eu não vou mais para lá para ficar passando por esse tipo de situação. E eu também não queria contar para ele, para ela, sabe? Porque eu tinha um pouco de receio de destruir tudo, entende? E ser a responsável por isso. Por mais que eu soubesse me defender, na hora de denunciar, eu fiquei balançada. Aí, beleza. Eu tinha um crush, né? E a gente conversava para caramba. Aí, um dia, um número me ligou, um número que eu não tinha adicionado. Aí, eu atendi. Aí, falou assim, oi, eu vou mandar uma surpresa para você. E eu, ué, quem é? E desligou o telefone. Aí, foi e me mandou crédito no telefone. Aí, eu peguei e falei, ah, que legal. No começo, até pensei que tinha um errado de número e caiu crédito, entendeu? No meu telefone. Só que, em sequência, o telefone ligou de novo. Aí, eu já atendi falando assim, Pedro, eu sei que é você. Aí, ele virou para mim e falou assim, não, não é o Pedro, sou eu. E ele falou o nome dele, o marido da minha tia. Na hora, eu falei assim, ué, o que você está fazendo? Aí, ele falou assim, você recebeu o crédito que eu te mandei? Falei, recebi. Pra que você está mandando crédito para mim? Eu tenho pai, eu tenho mãe. Se eu quiser colocar crédito, eu coloco no meu telefone. Para com isso. Aí, ele virou para mim e falou assim, eu gosto de você. Eu estou apaixonado por você. E eu quero ficar com você. Na hora, eu falei para ele, que nojo. Você está louco? Você está maluco? Se você fazer isso de novo, se você me perturbar de novo, eu não vou ficar mais calado. Eu estou cansada de você. Eu vou te expor, eu vou contar para todo mundo. Entendeu? Ele falou assim, nossa, mas eu coloquei crédito no seu telefone para a gente conversar. Eu falei, eu não vou conversar com você. Para de ser maluco. Eu não vou. Eu não vou. E, tipo, eu continuava cuidando da filha deles, entendeu? Eu buscava ela na creche todo dia. E eu desliguei o telefone. Sabe quando você fica morrendo de ódio dessa situação? Tipo, querendo fazer alguma coisa e você... Cara, eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer para quem pedir ajuda, para quem contar. Mas eu já estava de saco cheio. Aí, nesse mesmo dia, eu fui buscar a filha dele, né? A filha dele, a minha tia, na creche. E quando eu estava voltando, eu tenho que te passar, tipo, por um mato. Mas é aberto, sabe? Não é tão perigoso. Quando eu estava voltando com a menina, quem está parado na metade do caminho, ele... Gente, eu gelei na hora. Fiquei com medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Cheguei perto dele já com aquela cara de, tipo, o que que é? Entendeu? Ele falou assim, calma, só vim te pedir para você não contar mais nada para ninguém. Só isso. Eu virei e falei para ele, beleza, só não me importuna mais. Me deixa em paz. Ele falou, tá bom. E desde então, toda vez que ele me vê, ele fica me olhando. Ele fica, tipo, jogando umas olhadas. Ele fica fixando o olhar em mim. Então, eu tento não olhar para a cara dele o mais possível. Eu não vou na casa da minha tia. Eu raramente piso lá, sabe? Eu cumpro com as coisas, mas eu trago a minha priminha para ficar comigo. E eu nunca tive coragem de contar para a minha tia, de fato, sobre isso. Mas eu sempre me senti magoada por toda essa situação. E para vocês terem uma ideia, eu tive um bloqueio tão grande que mesmo depois de mais velha, de me afastar totalmente desse tio, hoje eu sou casada, tenho 21 anos de idade. No começo, meu marido sofreu para ter relação comigo, para pegar nos meus seios, por conta do trauma que eu fiquei, de, tipo, dele ficar olhando. Eu nunca tinha passado por isso. Homem nenhum tinha olhado para o meu corpo, entende? Então, tipo, ter sido ele, ele ter feito isso comigo, tipo, adiantou uma fase na minha vida e é algo em que eu tinha respeito e consideração. Eu fiquei muito magoada com isso. Então, eu contei para o meu marido sobre isso. Meu marido, ele não gosta de jeito nenhum desse meu tio. Nós não chegamos perto, a gente não vai lá de jeito nenhum. E só eu, o meu marido e uma amiga muito próxima que sabe dessa história. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Bom, essa história, ela é um exemplo, né, que muitas das vezes a gente tem diálogo em casa, a gente tem educação sexual em casa, na escola, a gente entende o que está acontecendo. Ela sabia se defender, ela soube se impor, ela soube colocar o tio dela no lugar dela. Ela sempre foi mais durona, pelo que a gente entendeu da história, e mesmo assim, ela não teve coragem de denunciar, né? Graças a Deus, o diálogo foi importante. Ela conseguiu pedir para que ele parasse e ele conseguiu entender, porque ela ameaçou ele, que se ele não parasse, ela iria falar para todo mundo e expor ele por medo da exposição. Ele começou a ter mais cuidado com as atitudes dele. A gente não sabe se ele simplesmente é um pedófilo, se ele é um cara que realmente se apaixonou por ela e gostava dela e tentou alguma coisa e não sabe a intenção que passou na cabeça dele. Mas a gente sabe que ela era uma criança e que ele era casado com a tia dela, então ele não teve respeito nenhum, noção nenhuma, cuidado nenhum. E o assédio que ele fez em pegar nos peitos dela sem autorização, chegar nela e perguntar se ela gostaria de assistir pornô, foi uma atitude, sim, isso é crime, e isso, sim, poderia ser denunciado. Mas, que bom que tudo saiu bem, que bom que ela conseguiu conversar com ele e esse cara parou de oportunar ela, né? É importunar, né? É importunar, é importunar. 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 Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.